Música Lá se vão os pelos do meu braço Meus olhos estão ardendo muito agora Bem, não seria um desafio sem um pequeno desafio, né? Mais uma espada Qual é essa? A quinta? Mais uma vez Tá, eu tô pronto A quinta? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?